Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Caravaggio Rogai por nós No primeiro mistério A esperança voltou Aleluia, o Senhor ressuscitou Aleluia, o Senhor ressuscitou No primeiro mistério, contemplamos como nosso Senhor Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Triunfando da morte e dos tormentos Ressuscitou ao terceiro dia Vencedor, imortal e impassível Esperança da nossa ressurreição no último dia Rezemos nesta dezena pelos benfeitores do nosso santuário Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Ave Maria cheia de graça O Senhor é o vosso reino O Senhor é o vosso reino Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é o vosso reino Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é o vosso reino Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo de inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Caravaggio Rogai por nós No segundo mistério Na sua ascensão Volta ao Pai O manso e o humilde coração Volta ao Pai O manso e o humilde coração O segundo mistério Contemplamos como Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Quarenta dias depois De sua ressurreição Subiu ao céu A vista de sua Mãe Santíssima E dos apóstolos Com grande alegria E admiração de todos Rezemos nesta dezena Pelos missionários Da nossa igreja Por tantos que se dedicam A evangelização Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Caravajo, rogai por nós. No terceiro mistério, a promessa chegou, o Espírito de Deus Jesus mandou, o Espírito de Deus Jesus mandou. No terceiro mistério, contemplamos como o Nosso Senhor Jesus Cristo, assentado à direita do Divino Pai Eterno, mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria, demarcando o início da missão da igreja por ele fundada. Rezemos nesta dezena pelas famílias, suas necessidades, as intenções pelas quais também nós viemos a este santuário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. No quarto mistério, Assunção de Maria, Mãe e Filho num encontro de alegria, Mãe e Filho num encontro de alegria. No quarto mistério, contemplamos como a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta a glória celestial em alma e corpo, participando assim da vitória gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos nesta dezena pelos doentes, os enfermos, também os seus cuidadores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Caravajo, rogai por nós. No quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha, que foi serva e por isso é rainha. No quinto mistério, contemplamos como a Virgem Maria, Mãe do Salvador e Redentor, com grandes festas e júbilos dos anjos, foi coroada por seu divino Filho. Rezemos nesta dezena pelos falecidos. Santo e piedoso, um gesto de orar pelos mortos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Caravajo, rogai por nós, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e não o deixe cair sobre a ira dos seus inimigos. Tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Oremos, Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo Francisco, que constituísteis pastor de vossa igreja. Concedei-lhe, vos suplicamos, a graça de edificar seus irmãos com suas palavras e exemplos, a fim de que com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos por nosso Bispo Alessandro. Que ele permaneça firme e apacente o seu rebanho, na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, ó Deus, que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor. Dai o espírito de sabedoria e abundância de vossas graças a vosso servo, Dom Alessandro, nosso Bispo, a quem confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que lhe cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal, e receba na eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entuemos nosso hino de louvor tão sublime e sacramento. Tão sublime e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Tenha fé por suplemento O sentido suplementar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito Deu ao povo Exaltemos Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos, Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, é o Jesus que nos abençoa, meu irmão, minha irmã, você que está no nosso santuário, você que nos acompanha pela Miriam Caravaggio, peça a graça de Jesus que passa entre nós pela Eucaristia e com a Eucaristia nós somos abençoados. Vem, Senhor Jesus. O coração já bate forte ao Te ver, a Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar, a multidão há no caminho a Teu esperado. Vem, Senhor Santo de Israel, passar também. Nesse lugar é o Rei, a nossa frente está, é feliz quem Tua adorar, é Jesus, o nosso Mestre Rei. Venha aqui, tal perto se deixe encontrar, chante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Declarou Jesus, não é aquele que me diz, Senhor, Senhor, que no reino dos céus irá entrar, mas o que faz a vontade do meu Pai. Irmãos aqui presente, e os que rezam conosco pela Miram Caravajo e pela internet, deixemo-nos orientar e conduzir pela verdade de Deus, que é misericórdia e bondade sem limites. Entoemos o canto. Número 4 do folhetinho do santuário. Número 4 do folhetinho do santuário. Jesus Cristo és minha vida, aleluia, aleluia. Jesus Cristo és minha vida, és minha vida, aleluia. Mesmo antes de eu existir, me conheceste, consagrastes, me chamastes, Sou teu profeta, ensina aqui, Senhor. Jesus Cristo és minha vida, aleluia, aleluia. Jesus Cristo és minha vida, aleluia, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir convertidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Cantemos a sua misericórdia, peçamos o perdão dos pecados. Número 26. Deus, eu me demorar a mão do anon zalar virtuos para que artes俄 میれsque a ser una per烈. Amém. 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 Eleição, queria eleição Como o ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecado amor Por tua cruz Cristo em eleição Cristo em eleição Cristo em eleição Como a pecadora caída Derramo aos teus pés minha vida E as lágrimas do meu coração E salva-me Kiri eleição Kiri eleição Deus todo poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Não a nós, ó Senhor Não a nós Ao vosso nome Porém seja a glória Porque sois todo amor e verdade Entoemos o hino do glória Número 28 do folhetim O folhetim Glória a Deus Amém 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 Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Filho Unigénito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Favá Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis a direita do mar Tente piedade de nós Só vós sois o santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Oremos Oremos Ó Deus que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão e na misericórdia Derramai sempre em nós a vossa graça Para que caminhando ao encontro das vossas promessas Alcancemos os bens que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Vós andais dizendo A conduta do Senhor não é correta Ouvi voz da casa de Israel É a minha conduta que não é correta Ou antes é a vossa conduta que não é correta Quando um justo se desvia da justiça Pratica o mal e morre É por causa do mal praticado que ele morre Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou E observa o direito e a justiça Conserva a própria vida Arrependendo-se de todos os seus pecados Com certeza viverá, não morrerá Palavra do Senhor Graças a Deus Música Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Recordai Senhor meu Deus Recordai Senhor meu Deus Mostrai-me oh Senhor Vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada vossa verdade me oriente e me conduza porque sois o Deus da minha salvação em vós espero, ó Senhor, todos os dias em vós espero, ó Senhor, todos os dias recordai, Senhor, meu Deus vossa ternura e compaixão recordai, Senhor, meu Deus recordai, Senhor, meu Deus vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas não recordeis os meus pecados quando os ofem nem vos lembreis de minhas faltas e delitos de mim lembrai-vos porque sois misericórdia e sois bondade sem limites ó Senhor recordai, Senhor, meu Deus vossa ternura e compaixão recordai, Senhor, meu Deus recordai, o Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores ele dirige sumildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho recordai, Senhor, meu Deus recordai, Senhor, meu Deus vossa ternura e compaixão recordai, Senhor, meu Deus recordai, Senhor, meu Deus recordai, Senhor, meu Deus leitura da carta de São Paulo aos filipenses irmãos irmãos se existe consolação na vida em Cristo se existe alento no mútuo amor se existe comunhão no Espírito se existe ternura e compaixão tornai então completa a minha alegria aspirai a mesma coisa unidos no mesmo amor vivei em harmonia procurando a unidade nada façais por competição ou vanglória mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu mas também do que é do outro tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus Jesus Cristo extinto em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurbação mas esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens encontrado com o aspecto humano humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome assim ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu na terra e abaixo da terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai palavra do Senhor graças a Deus eu vos declaro esta verdade os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus porque eles tiveram fé aclamemos ao Santo Evangelho Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu. Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu. Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro. Então Jesus lhes disse. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditasteis nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo. A súplica do salmo. Aliás, quem está de pé pode vir bem para frente. Tem muita gente do lado de fora que poderá entrar no nosso santuário. Podem vir bem para frente para que mais pessoas possam entrar. A resposta do salmo que nós meditamos é um convite a que Deus sempre se recorde da ternura e da compaixão. E o salmista vai dizer de que Deus é piedade, é retidão e de que Ele reconduz ao bom caminho os pecadores. Esta expressão é muito importante. Deus reconduz ao bom caminho os pecadores. Para a vida nele. Por isso, vida eterna. A primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Ezequiel, dizia de que quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Mas todos nós vamos morrer. Justos e injustos. Biologicamente, estamos morrendo. A morte de que se refere o profeta Ezequiel, é a morte eterna. Nós morremos, e esperamos ressuscitar no último dia, para a vida eterna. Agora, é preciso, para recebermos de Deus a vida eterna, cada vez mais configurarmos nossa vida, a de Cristo. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, dizia isso, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento que existe em Jesus, significa configurar a nossa vida a Dele. Conformar a nossa vida a Dele. Ou seja, olharmos para Jesus, e procurarmos nos assemelhar mais a Ele. arrependendo, o arrependimento é importante, arrependendo-nos dos nossos pecados. Quando Jesus, no Evangelho, fala, aos sacerdotes e anciãos do povo, Ele diz que as prostitutas, e os cobradores de impostos, precedem eles, no reino de Deus, vão chegar antes, porque creram, e se arrependeram, aí está a chave de nós, interpretarmos, esse texto sagrado. Os cobradores de impostos, e as prostitutas, creram em João, vós porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, para crer nele. é o não arrependimento, que nos torna, dissemelhantes a Jesus. É o não arrependimento, que nos torna mais distantes, de termos os mesmos sentimentos, que Cristo. peçamos a graça, em silêncio, a graça de Jesus, para nós, e para outras pessoas, para, buscar, fazer a sua vontade, configurar, a nossa vida, a dele, buscar, buscar, muito mais do que, ter os mesmos, pensamentos, de Jesus, adquirir os mesmos, sentimentos, é mais do que, inteligência, é, a vida, convertida, cantemos, novamente, o número 4, do nosso folheto, de cantos e orações, número 4, Jesus Cristo, és minha vida, aleluia, 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 é uma palavra hebraica, que significa, louvor ao Senhor, aleluia, louvor ao Senhor, Jesus Cristo, seja louvado, ele é a nossa vida, cantemos juntos, número 4, Jesus Cristo, és minha vida, Jesus Cristo, és minha vida, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Após cada prece, nossa resposta, esperamos em vós, Senhor. Esperamos em vós, Senhor. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto, dai-nos a graça, de vós seguirmos como discípulos, e de sermos verdadeiros missionários, de teu amor, nós vos pedimos, esperamos em vós, Senhor, pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados, a todos os respeitos, e a tutela dos direitos, e sejam dados, aos desempregados, a possibilidade, de contribuírem, para edificação, do bem comum, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor. Não permitais, Senhor, que sejamos vencidos, pelo mal, mas tornai-nos vencedores, do mal, pelo bem, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor. Recebei, Senhor, as almas, dos nossos irmãos, e irmãs que morreram, e conceder-lhes, vosso perdão, e a glória eterna, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor. Ouvi, ó Pai, estes pedidos, também os que estão no nosso coração, e que vos apresentamos, por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos, o número 54, canto da preparação, das oferendas. Mão na terra, e o coração, além, desse céu, e a semente que brota, é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem descontar, esse trigo madura colheita, o recolherá. estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, no pão e no vinho a ti, o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega, a minha abração em ti, se perderá, frutificará, 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 frutificará. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda, vos seja agradável, e possa abrir para nós, a fonte de toda a benção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, e a nossa salvação, é justo e nos faz todos, ser mais santos, louvar a voz, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece, por nós todos, mandando que se faça, a mesma coisa, que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos, bem unidos, louvando e agradecendo, com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos, e a voz dos santos todos, para cantar. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo, santo, 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 santo é o Senhor, Deus do Universo, os céus e a terra, proclamam nossa glória, gozana nas alturas, gozana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, gozana nas alturas, gozana nas alturas, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Senhor, vós que sempre quisesteis ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimente, que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Receberrei, ó Senhora, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia, renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Alessandro, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, Santa Teresinha, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para a vida eterna na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolheios, de modo especial a Mauri Silva, Walter Barcelos, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos vai a luz que não se apaga E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados por Jesus, Senhor e Salvador, rezemos como nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze minha morada. Mas, dizei uma palavra e serei salvo. Foi Deus que nos salvou e libertou e nos chamou com uma santa vocação, não por mérito de nossas próprias obras, mas por graça de sua própria decisão. Ao receber a Eucaristia, comungue diante do ministro, entoemos o canto. Número 66. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes. e aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome e aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo rico em misericórdia, Deus mandou o Filho do céu, todo a si mesmo como o pão. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes. e aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome e aqui vive tua igreja e torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou toda a si mesmo como pão. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes. e aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome e aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis. desde o princípio quando o universo foi criado na escuridão, o verbo estava junto a Deus. verbo um ponis venho ao mundo rico em misericórdia, a Deus mandou o filho seu todo a si mesmo como pão. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes. e aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome e aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. verbo um caro fato mes, verbo um ponis fato mes, verbo um caro fato mes, verbo um ponis. Oremos. Ó Deus que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. No nosso santuário nós temos o chamado Terço dos Homens. Acontece na primeira e segunda-feira de cada mês, às 20 horas, aqui no santuário. amanhã, às 20 horas, aqui no santuário, o Terço dos Homens, homens de todas as idades, bem-vindos, é uma oportunidade para pedirmos a graça de Deus por Nossa Senhora de Caravaggio. Primeira e segunda de cada mês, às 20 horas. O santuário oferece também aos devotos de Nossa Senhora de Caravaggio o chamado Manual do Devoto. de Nossa Senhora de Caravaggio. Na livraria aqui do lado, na loja, onde tem os objetos religiosos, nós temos à disposição por um preço acessível Manual do Devoto, a novena de Nossa Senhora de Caravaggio, orações bem antigas e outras bem atuais, ladainhas, a história da aparição, a história também deste santuário. Vamos pedir a bênção de Deus agora sobre os objetos de devoção particular. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. permanecei ao lado deles e concedei que usem destes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Desça sobre os objetos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção dos filhos, recordem o nome dos vossos filhos e imponham as mãos sobre eles. Senhor nosso Deus, olhai para os filhos que a igreja vos recomenda. derramai ao Pai sobre eles a vossa bênção para que no mundo recebam e testemunhem o amor que vem de vós. Desça sobre os vossos filhos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção da saúde pedindo a graça da paz. Senhor, nós vos pedimos que abençoeis estes vossos filhos. Dá-lhes a força do corpo e a firmeza do espírito, a resistência à dor e à saúde completa e assim com alegria vos bendigam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Caravajo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos número 88. terra de Tosa feliz Caravajo que a virgem gloriosa por todo escolher. A virgem cantemos devotos portais em cor do brandemos benditas sessões. Em cor do brandemos benditas sessões. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Ave, ave, ave-ave, ave, 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 ave. Viva Oklahoma independ degradation Amém. 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 Tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Não a nós, ó Senhor, não a nós O vosso nome, porém, seja a glória Porque sois todo amor e verdade Intuemos o hino do glória de número 29 Glória a Deus nos altos céus Glória a Deus nos altos céus Paz a Deus nos amados A nós, louvores celestes Os que foram libertados Glória a Deus lá nos céus E paz aos céus Amém Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos nos céus Amém Glória a Deus, glória ao nosso nome Nós nos vamos agradecer Amém 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 Glória a Deus lá no céu e paz a ser. Amém. Vós está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe-nos os pedidos, abençoe-nos o clamor. Vós, homens que sois o Santo, o Altíssimo Senhor, conhecide-nos o divino, de Deus Pai o Esplendor. Glória a Deus lá no céu e paz aos céus. Amém. Oração, ó Deus, que mostrai o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor. Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta. Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou, e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá, não morrerá, não morrerá, não morrerá, não morrerá. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, pois sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade, é retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e os pobres Ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, Se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, Tornai então completa minha alegria. Aspirai as mesmas coisas, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, Mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, Mas esvaziou-se a si mesmo, Assumindo a condição de um escravo, E tornando-se igual aos homens. Encontrando-o com o aspecto humano, Humilhou-se a si mesmo, Fazendo-se obediente até a morte, E morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, E lhe deu o nome que está acima de outro nome. Assim, ao nome de Jesus, Todos os joelhos se dobrem no céu, Na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos declaro esta verdade, Os publicanos e as meretrizes, Vos precederão no reino de Deus, Porque eles tiveram fé. Aclamemos ao Santo Evangelho, Cantando o número 33 do folheto. Aleluia, 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 A minha alma abrirei, Aleluia, 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 A minha alma abrirei, Aleluia, 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 A minha alma abrirei, Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes, Filhos e anciãos do povo, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, Ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu, Não quero. Mas, depois, Mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho, E disse a mesma coisa. E este respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas, não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, Responderam o primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, Que os cobradores de impostos, As prostitutas, Vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, Num caminho de justiça, E vós não acreditastes nele. Ao contrário, Os cobradores de impostos, E as prostitutas, Creram nele. Vós, porém, Mesmo vendo isso, Não vos arrependestes, Para crer nele. Esta é, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que puderem, Podem assentar-se, Irmãos e irmãs. Jesus nos revela, Um Deus, Que não tem vergonha, De se aproximar, De se misturar, Com a pobreza, Com a fragilidade. É um Deus, Que escolhe antes, A indigência, E a fragilidade, Para, Nela mergulhar, E santificar, Toda a existência. Ele nos revela, Então, Um Deus, Que corre ao encontro, Daqueles, Que estão perdidos. Nesse sentido, Uma profunda, Experiência, Da fé cristã, Nos faz virar a cabeça, E nos faz dirigir, O nosso olhar, Para aquelas, Que são as margens, As periferias, Da história, Comprometendo-nos, Com os que são, Prediletos de Deus. Lembremos, O específico, Da vida cristã, É buscar, Através do seguimento, Fazer e viver, Não só falar, Fazer e viver, O que fez, E viveu, Jesus. Adotar, Adotar, As atitudes, O olhar, A capacidade, De contemplação, Da realidade, Que o mesmo, Jesus, Adotou. Daí, Que nós, Ouvimos hoje, Esta, Frase, Do evangelho, Os cobradores, De impostos, As prostitutas, As prostitutas, Entrarão, Antes, De vocês, No reino, De Deus. É uma, Das frases, Pode-se dizer, Mais cortantes, Proferida, Por Jesus, Aos chefes, Religiosos, Os cobradores, De impostos, As prostitutas, Constituíam-se, Em duas classes, De pessoas, Mais odiadas, Que sofriam, Maior preconceito, Na sociedade, Religiosa, Do seu tempo, Com sua presença, Com sua ternura, Jesus, Quebra, As atitudes, Preconceituosas, Que delimitam, Frequentemente, Os espaços, Alimentam, Proibições, E impedem, A manifestação, Da vida, Ele, Provoca, Um escândalo, Nos seus ouvintes, Sobretudo, Nos fariseus, Nos sacerdotes, Que consideravam-se, Superiores, Que consideravam-se, Perfeitos, Que se consideravam, Cumpridores da lei, E portanto, Merecedores, Da atenção, Da benção, Do privilégio, De Deus, Eles, Antes, Apresentavam-se, Como modelo, Para o povo, Porque, Viviam, Atraídos, Por um Deus, Que somente, Eles encontravam, É duro, Viver, Ao lado, Dos fundamentalistas, Porque, Igualmente, O seu Deus, É duro, É severo, De fato, Queridos irmãos, Irmãs, Em nosso, Mais íntimo, Ser, Nas profundezas, Do nosso ser, Se não, Se não, Nos cultivarmos, Estamos, Alimentando, Um, Monstro, Que se chama, Preconceito, Este, É um risco, Permanente, Que temos, Em nossa vida, Ele, Limita, A nossa realidade, Ele, Aumenta, As distâncias, Ele, Estreita, O coração, Ele, Inhibe, O olhar, Ele, Nos faz, Incapazes, De acolher, O bem, E nos faz, Incapazes, De, Também, Ver, A verdade, Que está, Presente, Nas outras, Pessoas, E, Nós, Quando, Somos, Movidos, Pelo preconceito, Nós, Nos precipitamos, Na condição, De julgar, Os outros, Nós, Nos, Apressamos, Nós, Nos tornamos, Ansiosos, Na formulação, De juízos, Sem critérios, Os preconceituosos, São dogmáticos, E são fervorosos, Cegos, Para a verdade, Possivelmente, Preferem o auto engano, Condenam-se, A intolerância, Passam, A não reconhecer, Passam, A não admitir, A verdade, Que está presente, Também, Na outra pessoa, Dividem, As pessoas, Em castas, E que, Fazem, De, Conservadores, Tem medo, Das mudanças, Agem, Com, Certa, Violência, Suspeitam, Vigiam, Controlam, Pode ser, Pode ser, Que, A nossa sociedade, Que por vezes, É tão liberal, Em certos aspectos, E tão conservadoras, Em outro aspecto, Pode ser, Que o nosso jeito, De ser, Também, E, Desprestar, A nossa religião, Tenha algo, A ver, Com o evangelho, De hoje, Quando Jesus, Nos diz, Não porque, Ele mudou de lado, Não porque, Ele prefere, Aqueles que, Estão no erro, Ao contrário, Daqueles que buscam, A cada dia, Agir, Com mais correção, Com mais autenticidade, Mas é que, Jesus, Ele age assim, Porque, Pensa em mudar, O nosso mundo, E pensa, Também, Em mudar, A nós, Quando escolhe, Aqueles que estão, No caminho, Errado, Ele quer chamar, A luz, E nós, Que possivelmente, Fazemos, O caminho certo, Não estamos garantidos, Não estamos salvos, Porque, Não só de aparências, Vivemos, Não só de exterioridades, Vivemos, Mas tem que ver, O que tem, No mais íntimo, Do nosso coração, A maneira, Como julgamos, A maneira, Como condenamos, Facilmente, As pessoas, Portanto, Jesus, Ele escolhe, Aquilo que é frágil, E nos impulsiona, A dar um salto, De qualidade, Na nossa vida, Jesus, Pela sua, Prepegação, Ele toca, A profundeza, Da vida, A maior parte, Do seu tempo, Ele se ocupa, Com o lugar, Com o, Com o, Daquelas pessoas, Que são, Tidas, Como imorais, Excluídas, Últimas, Marginalizados, Hereges, Fracos, Pobres, E Jesus, Jesus, Age, Por amor, E por misericórdia, Irmãos e irmãs, Nós, Ouvimos, O evangelho, De hoje, E ouvimos, Também, A, Profecia, De, Ezequiel, Quando, Ouvimos, Da misericórdia, De Deus, Nós, Podemos, Nos lembrar, Dessa profecia, Que diz, O que ouço, Do meu povo, A conduta, Do senhor, Não é correta, E ele, Responde, A minha conduta, Não é correta, Ou antes, A vossa conduta, Não é correta, A minha justiça, Não é correta, Ou a vossa justiça, Não é correta, O acaso, Vocês, Têm ciúme, Porque eu sou bom, Quando o justo, Se desvia, Da justiça, Pratica o mal, E morre, É por causa, Do mal praticado, Não porque Deus, É vingativo, Deus é severo, Quando o ímpio, Se arrepende, Da maldade, Que praticou, E observa, O direito, E a justiça, E conserva, A própria vida, Não é porque, Deus é benevolente, Mas porque, A sua conversão, O trouxe, De novo, A luz, E é nesse sentido, Que Jesus, Diz, Que, Aqueles, Que possivelmente, Nós julgamos, Aqueles, Que possivelmente, Nós temos, Dificuldades, De amar, Aqueles, Que nós temos, Possivelmente, Dificuldades, De perdoar, E de considerar, Como irmãos, Talvez, Eles estejam, Mesmo, Que não, Dentro do nosso, Meio, Religioso, Familiar, Eles estejam, Atentos, Aquela voz, Que o chama, Para a conversão, E pode ser, Que eles, Passem, A nossa frente, Porque, Se deixaram, Tocar, Pela misericórdia, De Deus, Parece, Coisa, Extravagante, De Deus, Mas é assim mesmo, Ele, Sonda, O coração, Ele, Atrai, O coração, Ele, Busca, A sinceridade, A verdade, Ele, Busca, A transparência, Do nosso ser, Para que nós, Possamos conhecer, Verdadeiramente, A vida, Lembremos, O que a carta, De São Paulo, As filipenses, Nos, Nos fala, Nos exorta, Que, Nós todos, Não façamos, O bem, Por competição, Não façamos, Por, Vanglória, Por querer, Ocupar, Os primeiros lugares, Mas, O façamos, Com humildade, Julguemos, Nos irmãos, Não cuidar, Somente, Do que é, Próprio, Mas cuidar, Daquilo, Que é de todos, E cuidar, Bem, E tende, Entre vós, Os mesmos, Sentimentos, Que existem, Em, Nosso Senhor, Jesus Cristo, O alento, Está no amor, Mútuo, O alento, Está na consolação, Na vida, Em Cristo, Porque, Ele é, Ternura, E ele é, Compaixão, E é, É a este Deus, Que nós, Adoramos, E é este Deus, Que nós, Queremos escutar, É este Deus, Que nosso Senhor, Jesus Cristo, Nos revela, Para mudar o coração, A vida da gente, Para nos tornar, Mais doces, Mais plenos, De ternura, De compaixão, Para nos tornar, Mais solidários, Lembremos, Que o Papa Francisco, Nos diz, Eu prefiro, Uma igreja, Acidentada, Do que uma igreja, Que não, Que é intocada, Porque eu quero, Uma igreja, Em saída, Eu quero uma igreja, Que é, Parecido com um hospital, De campanha, Onde ele, Recolhe, Todos os feridos, É assim, Que eu quero a igreja, Não o lugar, De pessoas, Perfeitas, Santas, Ainda que todos nós, Busquemos, E não está errado nisso, Mas gente, Que busca a santidade, A perfeição, Sem ser intolerante, Sem ser, Preconceituosa, Sem afastar, Sem excluir, Eu quero, Nos dizia o Papa Francisco, Uma igreja, Onde todos possam, Sentar-se à mesa, Juntos, A igreja da misericórdia, A igreja do amor, Assim nós construiremos, Um mundo melhor, E nós, Quando sairmos, Das nossas falsas seguranças, Nos tornaremos melhores, Mais humanos, Também, Irmãos e irmãs, Busquemos, Perseguir esta palavra, Busquemos vivenciar, Não só dizer, Não só falar, Mas praticar, A palavra do Senhor Jesus Cristo, Creio em Deus Pai, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu o seu ponto de pilar, Foi crucificado, Foi crucificado, No morso de sepultado, Nasceu na mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar, E os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Apresentemos nossas preces, Dizendo depois, Esperamos em vós, Senhor, Todos, Esperamos em vós, Senhor, Senhor Jesus Cristo, Luz que vem do alto, Dá-nos a graça de vos seguirmos como discípulos, E de sermos verdadeiros missionários do teu amor, Nós vos pedimos, Esperamos em vós, Senhor, Pelo mundo do trabalho, Para que sejam assegurados a todos, O respeito e a tutela dos direitos, E seja dada aos desempregados, A possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum, Nós vos pedimos, Esperamos em vós, Senhor, Não permitais, Senhor, Que sejamos vencidos pelo mal, Mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem, Nós vos pedimos, Esperamos em vós, Senhor, Recebeis, Senhor, As almas dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram, E concedei-lhes vosso perdão, E a glória eterna, Nós vos pedimos, Esperamos em vós, Senhor, No folheto que vocês têm à mão, Bem na primeira página, Bem embaixo, Tem oração pelas vocações, Vamos rezar com toda a igreja, Pedindo vocações, Também para este que é, Parece que é a Mestre do Senhor, Rezemos junto, Jesus, Mestre divino, Que chamasse os apóstolos a vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir o convite A muitos de nossos jovens, Dá-lhe coragem às pessoas convidadas, Dá-lhe força para que vocês sejam fiéis, Como apóstolos leigos, Como sacerdotes, Como religiosos e religiosas, Para o bem do povo de Deus, E de toda a humanidade, Amém. Tudo isso vos pedimos, Ó Pai, em Cristo Jesus, Senhor nosso, Amém. Canto de ofertório, Meu coração é para ti, Número 41 Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti Por que tu me deste a vida? Por que tu me deste o existir? Por que tu me deste o carinho? Me deste o amor? Por que tu me deste a vida? Por que tu me deste o existir? Por que tu me deste o carinho? Me deste o amor? Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a voz ao Pai no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando, agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos, a voz dos santos, todos para cantar. Número 62. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O Senhor, santo, 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 santo Aquele que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Osana Senhor, vós que sempre Quisesse ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as ofertas Se mudem no corpo E no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Sendo com seus apóstolos Jesus Tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu, deu graças Partiu, entregou os seus Discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo O fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente Entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós Oferecer este pão que alimenta E que dá vida a este vinho Que nos salva e dá coragem Receberi ó Senhor A nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo Rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Daí o Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé Na caridade E a Alessandro Que é Bispo de nossa igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus Da igreja São José Os apóstolos Todos os santos Que na vida souberam amar Cristo E seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamassem para outra vida Na vossa amizade Aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços Acolhei-os Os nossos irmãos e irmãs falecidos Ângela Domingos Ângela Domingas E Dionísio Munhol De maneira especial Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparaste A todos Daí a luz Que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos Somos povo santo e pecador Daí força para construirmos juntos O vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém Rezemos Como o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vejo como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que vence e que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna Que entrei-se em minha morada Mas dizei uma palavra Crescerei salva Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Amém Foi Deus que nos salvou E libertou E nos chamou com uma santa vocação Não por mérito de nossas próprias obras Mas por graça de sua própria decisão Ao receber a Eucaristia Procure comungar diante do ministro Juntos intuemos o canto de número 70 do folheto Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viver E até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em Ti Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu moreste por amor Vindo estás em nós Unidade trina Com o Espírito e o Pai E um dia eu pensei Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força Outro Deus não há Outro Deus não há Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu não temerei o mal Tu me livrarás E no Teu perdão Me verei Número 75 Vejam Eu andei pelas vilas Apontei as saídas Como o Pai me pediu Portas Portas Eu cheguei para abri-las Eu curei as feridas Como nunca se vi Por onde foros Também nós Que brilhe a Tua luz Que brilhe a Tua luz Para o Senhor A nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então contos Queremos ser assim Que o pão da vida Acende Acende com o vento Para ovelha Apertiva Não medir a Tua luz Não medir meu suor Não medir meu suor Não medir meu suor Por onde foros Também nós Que brilhe a Tua luz Que brilhe a Tua luz Que brilhe a Tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Que o pão da vida Nos reviga No nosso ser Vejam Procurei bem aqueles Que ninguém procurava E falei de meu Pai Pobres A esperança Que é deles Eu não quis ver escravos De um poder Que refrai Por onde foros Também nós Que brilhe a Tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Número 67 Pelos prados E campinas E de jantins Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Reposantes Eu vou Minhas forças O Senhor O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Em minha vida Tu és Senhor O meu O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Faltará Nos caminhos Mais seguros Junto Junto dEle Eu vou E pra sempre O Seu nome Eu orarei Seu encontro Mil abismos Nos caminhos Nos caminhos Eu vou Segurança Segurança Sempre Tenho Em Suas Em Suas Mãos Tu és Senhor O meu Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada Nada Faltará Oremos Ó Deus que a comunhão nesta Eucaristia renove nossa vida Para que participando da paixão de Cristo neste mistério Anunciando a sua morte sejamos herdeiros da sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Nossa mão estendida Nossa prece Nossa gratidão Tudo que somos O que temos Queremos a benção Ó Senhora minha Ó minha mãe Ave Maria Cheio de graça o Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Caravaggio Rogai por nós Dois avisos Primeiro que nós fazemos parte deste bonito momento na igreja no Brasil Que é a iniciativa do Terço dos Homens Nós Toda a primeira e segunda-feira de cada mês às 20 horas aqui no Santuário Nós rezamos o Terço dos Homens E o convite então para os homens de todas as idades Se fazerem também conosco Companheiros nesta bela iniciativa Rezarmos juntos O outro aviso é que algumas pessoas nos pediam para elaborar o manual dos devotos Então as pessoas que querem acompanhar as novenas Os dias 26 Nós preparamos aqui este livrinho com orações de Caravaggio E outras devoções também Os mistérios do Terço Orações diversas E este livrinho está à disposição ali na nossa lojinha de objetos religiosos A um custo de 6 reais Um belo presente também Às vezes uma pessoa que está doente Uma pessoa que está só Uma pessoa que gostaria de vir ao Santuário Façam a gentileza de fazer chegar Se assim acharem interessante O manual do devoto Estas que são ricas orações Que são feitas pelos devotos de Caravaggio Além do que vocês estarão ajudando a revitalizar o recanto do Rosário Logo aqui atrás do Santuário Nós estamos revitalizando um bonito espaço Para a oração do Terço também Obrigado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A primeira bênção vamos invocar sobre as crianças agradecidos Temos tantas crianças E quando tem crianças temos famílias também Isso é muito bom Que elas possam bem merecer o carinho e a atenção de vocês E que sejam sempre abençoadas E que os pais nunca esqueçam de dar a bênção cada dia Dar esse toque da fé, esse testemunho de fé Senhor nosso Deus que da boca das crianças Preparasse o louvor ao vosso nome Olhai para as crianças que a igreja vos recomenda Derramai ao Pai sobre elas a vossa bênção Para que possam crescer e através de uma boa convivência Torne-se testemunhas de Cristo no mundo Desça sobre essas crianças a bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo Amém A bênção sobre os objetos de devoção A chave dos veículos A chave de casa também Bendito sois Senhor Fonte e origem de toda a bênção Pois vos alegrais com a piedade Dos fiéis Permanecei ao lado deles E concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade Para transformar-se na imagem do vosso Filho Sobre as chaves dos veículos Vossa bênção Vossa proteção Livres de todo o perigo De todo o acidente De toda a violência no trânsito Dá-nos conduzi-los com serenidade Responsabilidade e amor pela vida Sobre as chaves De nossa casa Nosso lar Nossa família Seja sempre um ambiente de paz De dignidade De respeito De reciprocidade Longe de toda a palavra E toda a ação de violência A bênção de Deus Pai e Filho Espírito Santo Amém A bênção da saúde sobre todos nós E sobre as pessoas que se recomendam A nossa oração As pessoas que também nos acompanham Pela internet Senhor Que passasse pelo mundo Fazendo o bem E curando a todos Nós vos pedimos Abençoei esses vossos filhos Dá-lhes a força do corpo A firmeza do espírito A resistência A dor A saúde completa E assim com alegria Vos bendigam Vós que viveis e reinais Para sempre Amém Pela intercessão de Maria Mãe de Deus Nossa Mãe Nossa Senhora de Caravajo Desça sobre vós A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado a todos Irmãos e irmãs Permanecemos na paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Uma dentre toda a sonha escolhida Procido Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Mãe sempre será Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Mãe sempre será Que o Senhor nos acompanhe 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 Amém. 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 Declarou Jesus, não é aquele que me diz, Senhor, Senhor, que no reino dos céus irá mas o que faz a vontade do meu Pai. Irmãos aqui presentes e os que rezam conosco pela Miriam Caravaggio Pela internet, deixemos-nos orientar e conduzir pela verdade de Deus Que é a misericórdia e bondade sem limites Entoemos com o canto Senhor, se tu me chamas, número 14 do folheto Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que todos nos sintamos acolhidos no interior desse santuário Viemos aqui para participar e viver esse momento Ouvindo, escutando, meditando a Palavra Divina É o nosso momento de oração Trazendo conosco nossas motivações Nossas intenções Que fazem parte da nossa vida pessoal ou familiar Ou mesmo profissional e comunitária E rezando também nesta Santa Missa Pelos falecidos José Galvão de Melo Filho E Jamil Savoia Acef A pedido de Gastão Maranhém E a graça de nossos senhores do Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos em nome de Cristo Nós nos dirigimos a Deus que é Pai Neste momento pedindo perdão Reconhecendo nossas infidelidades à graça divina Nossas omissões Deixando de viver e testemunhar a nossa fé Que é também um pedido da liturgia da Palavra de hoje Não só dizendo sim, mas viver intensamente a nossa fé Peçamos perdão E peçamos perdão pelos nossos pecados Que cometemos assim como Deus nos conhece Senhor Que sois o caminho que leva ao Pai Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Que sois a verdade que ilumina os povos Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que sois a vida que renova o mundo Tende piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Deus nosso Pai amoroso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz e nos conduz a vida eterna Amém Não a nós, ó Senhor Não a nós Ao vosso nome, porém Seja glória Porque sois todo amor e verdade Entuemos o hino do glória Número 28 do folheto Glória a Deus Glória a Deus das alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Enquanto o poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais O pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais O pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis A direita do Pai Tende piedade de nós Só vós Sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo A glória de Deus Pai Amém Oração Ó Deus Que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão E na misericórdia Derramais sempre em nós A vossa graça Para que caminhando Ao encontro das vossas promessas Alcancemos os bens Que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo Que convosco vive Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Vós andais dizendo A conduta do Senhor Não é correta Ouvi Vós da casa de Israel É a minha conduta Que não é correta Ou antes É a vossa conduta Que não é correta Quando um justo Se desvia da justiça Pratica o mal E morre É por causa do mal Praticado Que ele morre Quando um ímpio Se arrepende Da maldade Que praticou E observa O direito E a justiça Conserva A própria vida Arrependendo-se De todos os seus pecados Com certeza Viverá Não morrerá Palavra do Senhor Graças a Deus Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão Mostrai-me Mostrai-me Vossos caminhos E fazei-me conhecer A vossa estrada Vossa verdade Me oriente E me conduza Porque sois o Deus Da minha salvação Em vós espero Ó Senhor Todos os dias Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E a vossa compaixão Que são eternas Não recordeis Os meus pecados Quando jovem Nem vos lembreis De minhas faltas E delitos De mim Lembrai-vos Porque sois misericórdia E sois bondade Sem limites Ó Senhor Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão O Senhor É piedade E retidão Reconduz Reconduz Ao bom caminho Os pecadores Ele dirige Os humildes Na justiça E aos pobres Ele ensina O seu caminho Reconduz Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão Recondai Senhor Meu Deus Vossa ternura E compaixão Leitura Leitura da carta de São Paulo aos felipenses Irmãos Se existe consolação na vida em Cristo Se existe alento no mútuo amor Se existe comunhão no espírito Se existe ternura e compaixão Tornai então completa a minha alegria Aspirai a mesma coisa Unidos no mesmo amor Vivei em harmonia Procurando a unidade Nada façais por competição Ou vanglória Mas com humildade Cada um julgue Que o outro é mais importante E não cuide somente do que é seu Mas também do que é do outro Tende entre vós O mesmo sentimento Que existe em Cristo Jesus Jesus Cristo Existindo em condição divina Não fez do ser igual a Deus Uma usurpação Mas esvaziou-se a si mesmo Assumindo a condição de escravo E tornando-se igual aos homens Encontrado com aspecto humano Humilhou-se a si mesmo Fazendo-se obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou acima de tudo E lhe deu o nome Que está acima de todo o nome Assim Ao nome de Jesus Todo joelho se dobre Seja no céu Na terra E abaixo da terra E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos declaro esta verdade Os publicanos e as meretrizes Vos precederão no reino de Deus Porque eles tiveram fé Aclamemos o Santo Evangelho Canto de aclamação Número 40 do folheto Busca em primeiro O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Vos será acrescentado Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos sacerdotes E aos anciãos do povo O que vos parece Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro Ele disse Filho Vai trabalhar hoje Na vinha O filho respondeu Não quero Mas depois mudou de opinião E foi O pai dirigiu-se ao outro filho E disse a mesma coisa Este respondeu Sim Senhor Eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Somos sacerdotes Anciãos do povo Responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os cobradores de impostos E as prostitutas Vos precedem No reino de Deus Porque João Veio até vós Num caminho De justiça E vós não Acreditastes nele Ao contrário Os cobradores de impostos E as prostitutas Creram nele Vós porém Mesmo crendo Mesmo vendo Isso Não vos arrependestes Para crer nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor É a bondade de sentar Os que puderem Estimados irmãos e irmãs Uma pequena palavra Sobre a liturgia da palavra Deste vigésimo sexto domingo Do tempo comum Estamos vivendo hoje E justamente Fala da vinha Fala do serviço Fala do entendimento Da compreensão Mas principalmente Fala Da vivência Não só do entendimento Da compreensão Mas sobretudo Fazendo com que Essa vivência Essa compreensão Elas se transformem Em realidade Em vida Por isso Jesus conta Uma parábola Para os sumos Sacerdotes Anciãos do povo Eram aqueles Que Conheciam tudo Sabiam tudo Conheciam a Sagrada Escritura Estavam esperando O projeto De Deus Que se realizasse Na vinda Do Messias O Salvador Da humanidade E Justamente Jesus se dirige A eles Através Desta parábola Que um homem Tinha dois filhos O primeiro Que foi convidado A trabalhar Na sua vinha E ele disse Não Vou Mas depois Ele reconsiderou Seu não E foi E o segundo Ele fez o mesmo pedido E o segundo Disse Eu vou Mas não foi Então Ele devolveu Essa pergunta Para os sumos Sacerdotes E os anciãos Do povo Dizendo Quem que fez A vontade Do pai O primeiro Aquele que tinha Dito não Mas depois Reconsiderou Seu não E foi E depois Então novamente Ele faz memória A João Batista Dizendo que João Batista Veio Em nome de Deus Como precursor E anunciou O reino de Deus E Os cobradores De impostos E as prostitutas Se converteram Mudaram de vida Porque Quando Jesus Diz que Os cobradores De impostos As prostitutas Vos precederam No reino dos céus Não estava Provando o pecado De ambos Mas A atitude De conversão De mudar-se De vida Então Estes ouviram A voz Do profeta João Batista E procuraram Realmente Semendar Dos seus pecados E por isso Jesus Está dizendo Vós Porém Mesmo Vendo Isto Não Vos arrependestes Para Crer Nele Crer Nele Significa João Batista A primeira Leitura De hoje Tirada Do profeta Ezequiel Fala Justamente A respeito Da conduta Nós sabemos Que os profetas Têm uma missão De ajudar O povo Fazer uma caminhada Correta Uma caminhada Segundo o projeto De Deus Estava no meio Do seu povo Não como Um ditador Que ditava Ordens Mas como Um pai Que procurava Orientar O seu povo Através Desses Profetas Então O profeta Está dizendo Para o povo Vós andais Dizendo O povo A conduta Do Senhor Não é Correta É a minha Conduta Que não é Correta Ou antes É a vossa Conduta Que não é Correta É a conduta De Deus É a minha Conduta Como profeta Ou é a vossa Conduta Que não é Correta Então O profeta Está mostrando Que realmente O povo Está andando Por um caminho Que não é Aquele Que o Senhor Está propondo E que o profeta Se esforça Para ajudar O povo A compreender Que ele Precisa Esse povo Mudar Se converter E voltar O rosto Para o Senhor Por isso Está no mesmo Sentido O evangelho De hoje Justamente Mostrando Que Aquele Que havia Dito Não No primeiro Momento Diz Não Mas depois Ele Refletiu Rezou O seu Não E acabou Percebendo Que realmente A proposta A proposta Do pai Somos cristãos Somos cristãos Autênticos Mas fazemos Como o segundo Filho Só Somos batizados Que isso é importante Mas isto Não é o suficiente Temos que assumir O nosso batismo Nossa identidade Cristã De seguidores De Jesus Cristo Para transformar Esse batismo Este sim Que nós damos Numa Realidade Que vai acontecendo Através Da nossa ação Da nossa Vida Correta Como dizia A primeira leitura O profeta E também São Paulo Escrevendo A comunidade Dos filipenses Também Ele faz Uma reflexão Dizendo Irmãos Se existe Consolação Na vida De Cristo Se existe Alento No mútuo amor Se existe Comunhão No espírito Se existe Ternura E compaixão Então Tornai Então Completa A minha Alegria Eu Apóstolo Paulo Estou escrevendo Para vocês Aspirai A mesma Coisa Unidos No mesmo Amor Autenticidade É preciso Realmente Assumir O sim Assumir A identidade Cristã Para transformar Esse sim Na obra Estar a serviço Do bem Estar a serviço Da Construção Do reino De Deus Através Da ação Por isso Irmãos Irmãos Que esta Palavra Deste 26º Domingo Do Tempo Comum Nos ajude Também A nós Cristãos Que estamos Aqui Participando Da missa Que viemos Orar Nesta tarde Que nos ajude Também A refletir A pensar As realidades Que não estão De acordo Com o sim Com o batismo Mas que estamos Muito longe Porque muitas vezes Nós dizemos sim E não fazemos Como o segundo filho O segundo filho Disse sim Mas não foi Mas o primeiro filho Não Ele viu Que os seus Não Dito ao pai Não estava De acordo Com a proposta Que o pai Estava fazendo Para ele Para trabalhar Na vinha Construir A vinha Para que esta vinha Produzisse Frutos De excelente Qualidade Por isso Irmãos e irmãs O amor Ele vai sendo Traduzido Na nossa vida Através de Atitudes De gestos Concretos Como fala São Paulo Que ele escreveu A comunidade Dos filipenses Então ele Paulo Não está falando No nome dele Mas está falando Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Que assumiu A sua Identidade Morrendo Pregado na cruz Para nos redimir Para nos salvar Porque ele veio Para que A salvação Fosse estabelecida Pelo seu gesto De doar A sua vida Para Renovar Para resgatar A vida De todos Nós seres humanos Peçamos a nossa Mãe Maria Que possamos entender E compreender Essa palavra divina Mas principalmente Vive-la Na nossa vida No dia a dia Com muitos desafios Com muitas Interrogações Que existem No mundo De hoje Que Não ajuda Nada Muito pouco Para que sejamos Cristãos autênticos Então precisamos Rever Como o primeiro Filho Nós dizemos Não Mas Através da reflexão Da oração Nós vamos Entendendo Que O nosso Não Deve ser Realmente Renovado Assim como Os Cobradores De impostos E as prostitutas Que eram mal vistos Por todo o povo judeu Por causa Dos seus pecados Mas Quando se converteram Se arrependeram Mudaram de vida A vida Dessas pessoas Que eram pecadores Se tornaram pessoas A caminho Da perfeição E da santidade E aqueles Que se julgavam Os donos Da verdade Os sumos sacerdotes Os anciãos Do povo Realmente Só Estavam no conhecimento E não viviam Essa Esse conhecimento Essas Esses mandamentos Que eles Conheciam Mas não traduziam Através das suas obras Pensamos que Nossa Senhora Nos ajude Como nos ajudará Para sermos Cristãos autênticos Em todos os momentos Da nossa vida Amém Renovemos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Do onde há De vir a julgar Os vivos e os mortos Creio Em Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus Que é Pai Em nossos pedidos E depois de cada prece Rezemos Esperamos em Vós Senhor Esperamos em Vós Senhor Senhor Jesus Cristo Luz que vem do alto Dai-nos a graça De Vos seguirmos Como discípulos E de sermos Verdadeiros missionários De Teu amor Nós Vos pedimos Senhor Esperamos em Vós Senhor Pelo mundo Pelo mundo do trabalho Para que sejam Assegurados A todos O respeito E a tutela Dos direitos E seja Dada aos Desempregados A possibilidade De contribuírem Para a edificação Do bem comum Nós Vos pedimos Esperamos em Vós Senhor 53 do folheto Todas as nuvens Os planetas As nebulosas Os cometas O sol que brilha E aquece É tudo Vosso E Vós sois Só de Deus Todas as rosas Dessa vida O trigo A brisa A flor Do campo O mar O rio As montanhas É tudo Vosso E Vós sois Só de Deus Todas as músicas E as danças Arranha-céus E astronaves Os quadros Livros As culturas É tudo Vosso E Vós sois Só de Deus Todas as vezes Que perdoa Quando sorriu E quando choro Quando percebo Quem sou eu É tudo Vosso E Vós sois Só de Deus Orar irmãos e irmãs Para que esta Eucaristia seja-se Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de misericórdia Que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para vós ou para nós a fonte de toda a bênção Por nosso Senhor Jesus Cristo que convosco vive na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós o Pai do mundo inteiro de dia e de noite agradecendo com Cristo vosso Filho nosso Senhor É Ele o Sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira Por isso é que estamos bem unidos louvando e agradecendo com alegria juntando nossa voz a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai que seu reino que seu reino de amor se estenda sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito o que vem em nome do Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor O Senhor O Senhor é santo Senhor, vós que sempre quiseres ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue ele se andou com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos olhou para o céu e deu graças partiu o pão e o entregou aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo no fim da ceia tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazia isto em memória de mim irmãos e irmãs eis o mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó Senhor a nossa oferta quando recebemos pão e vinho corpo e sangue de ele oferecidos o Espírito nos una no seu corpo para sermos um só povo e seu amor o Espírito nos una num só corpo protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz caminhamos na estrada de Jesus dai ao Santo Padre o Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade e a Alessandro que é Bispo desta igreja muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna todos que chamassem para outra vida na vossa amizade e os marcados com o sinal da fé abrindo vossos braços acolheios fazamos memória e prece por nossos entes queridos que já partiram para a eternidade e pelos falecidos José Galvão de Melo filho e Jamil Savoia Assef que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos sai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso o Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Obedientes à palavra de Jesus e formados também pelo seu divino ensinamento rezemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males oh Pai dai-nos hoje sempre a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livros do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não olieis dos nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo amém paz de Jesus esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem dignidade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo daem-nos a paz somos felizes porque somos convidados a participar da ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze em minha morada mas usei uma palavra e serem salvo corpo e sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna amém foi Deus que nos salvou e libertou e nos chamou com uma santa vocação não por mérito de nossas próprias obras mas por graça de sua própria decisão ao receber a eucaristia comungue diante do ministro entoemos o canto santo de comunhão número 64 do folheto daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar com uma santa voce em uma santa e ap哇 que nos chamou đó é o равно très do céu do pão que vem do céu somos a igreja do pão do pão repartido e do abraço e da paz somos a igreja do pão do pão repartido e do abraço e da paz daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz aquela comunhão somos a igreja do pão do pão repartido e do abraço e da paz somos a igreja do pão do pão repartido e do abraço e da paz comungar receber-te senhor no coração guardarei venho te encontrar celebrar celebrar vinho e pão festejar tua presença em meu coração excelso eterno senhor em meus lábios o louvor é sincero na comunhão te entregas a mim também me entrego a ti vou louvar bem dizer o teu nome engrandecer ó senhor vou te encontrar celebrar vinho e pão a igreja reunida em oração excelso eterno senhor em meus lábios o louvor é sincero em meus lábios o louvor é sincero como um dar receber-te senhor no coração guardarei venho te encontrar celebrar vinho e pão sua igreja reunida reunida em oração excelso eterno senhor em meus lábios o louvor é sincero na comunhão te entregas a mim também me entrego a ti na comunhão te entregas a mim também me entrego a ti vou louvar bem dizer o teu nome engrandecer ó senhor vou te encontrar celebrar celebrar vinho e pão a igreja reunida em oração excelso eterno senhor em meus lábios o louvor é sincero comungar receber-te senhor no coração no coração guardarei venho te encontrar celebrar celebrar vinho e pão a igreja reunida em oração excelso eterno senhor em meus lábios o louvor é sincero 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 Nisto conhecemos o amor de Deus Jesus deu a sua vida por nós Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos Oração Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove nossa vida Para que participando da paixão de Cristo neste mistério Anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo Amém Nossa Senhora está conosco nessa caminhada de buscarmos ser autênticos cristãos Em todos os momentos da nossa vida Rezemos Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Caravaggio Rogai por nós Atenção para este aviso Antes das bênçãos finais O terço dos homens Amanhã, primeira segunda-feira do mês Dia 2 Nós teremos o terço às 20 horas São convidados os homens que quiserem vir Rezar conosco 20 horas E essa oração Simples, mas muito profunda Muito bonita Que agrada muito a Deus E Nossa Senhora também Então amanhã Às 20 horas São convidados os homens A participarem do terço Primeira bênção sobre os objetos De fé, piedade e utilidade humana Por meio das chaves Abençoar os automóveis Os passageiros Os motoristas E abençoar também as famílias Os lares O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Coração Bendito sois Senhor Fonte origem De toda a bênção Pois vos alegrais Com o vigor da piedade Dos fiéis Permaneci ao lado deles E concedei que eles usem Esses sinais de fé E utilidade humana Para transformar-se na imagem Do vosso Filho Abençoai Senhor Deus Por meio das chaves Os autoveículos Que estes sejam sempre Instrumentos favoráveis À vida humana Deslocando com segurança As pessoas De um lugar para o outro Abençoai os lares As casas Desses vossos filhos e filhas Deus abençoe Os lares As famílias Os automóveis Os passageiros Os objetos de fé E utilidade humana Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Esta bênção É para os vossos filhos As crianças Os jovens Os pais Têm os filhos Aqui no santuário Coloca a mão Sobre o ombro Sobre a cabeça E vamos pedir Que Deus Os abençoe Oração Senhor nosso Deus Que da boca Das crianças E jovens Preparassem Louvor Ao vosso nome Olhai para essas Crianças e jovens Que a igreja Vos recomenda E apresenta Derramai o Pai Celeste Sobre esses Vossos filhos E filhas Para que possam Crescer Através de uma Boa convivência Com todos os seres Humanos E torne um Testemunho De Cristo vivo No mundo Pensa sobre esses Vossos filhos A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém A bênção final É uma bênção Para pedirmos A graça da saúde Sobre todos nós E principalmente Sobre todos os doentes Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Oração Senhor Que passaste pelo mundo Fazendo o bem E curando a todos Nós nos pedimos Que abençoeis Vossos filhos e filhas Dá-lhes a força do corpo E a firmeza do espírito A resistência à dor E a saúde completa E assim com alegria Vos bendiga Vós que viveis E reinais para sempre Amém Pela intercessão Pela intercessão Da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Nossa Senhora de Caravaggio A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado pela presença E participação Continue um bom Entardecer Excelente semana E de paz E que o Senhor Nos acompanhe sempre Graças a Deus Um aviso importante O setor de comunicação Do Santuário Informa Que ninguém Na esplanada Do Santuário Está autorizado A comercializar produtos Em nome do Santuário Ou em qualquer entidade Ligada ao Santuário Não compre Dos vendedores ambulantes Ajude De outra forma Muito obrigado Oh terra De fosa Feliz Caravaggio Que a Virgem gloriosa Por trono escolheu A Virgem cantemos Devotos mortais Em coro brademos Bendita sejais Em coro brademos Bendita sejais Ave 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 Maria Bendita sejais 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 Aplausos Aplausos Aclamação Imagina rench leitura salmo segunda leitura salmo e segunda leitura não é dessa não é essa daqui pro lado de cá o número então é a primeira leitura o salmo e essa aqui tá. Então tu faz o P Salmo, eu faço as leituras pode ser Eu faço duas leituras para a sala. Eu faço duas leituras para a sala. Se ajeite. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Declarou Jesus Não é aquele que me diz Senhor, Senhor Que no reino dos céus irá entrar Mas o que faz a vontade do meu Pai Irmãos aqui presentes Se os que reçam conosco pela Miriam Caravaggio E pela internet Deixemos-nos orientar E conduzir pela verdade de Deus Que é misericórdia e bondade sem limites Entuemos o canto Como é bom poder falar com Deus Como é bom poder falar com Deus Na oração e no cantar Reunidos no altar Como é bom poder falar com Deus Jesus Cristo é o Deus de amor Nosso amigo e nosso Salvador Pela morte meu Deus de amor Pela morte meu Deus de amor A oração e no cantar Reunidos no altar Como é bom poder falar com Deus Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Como é bom poder falar com Deus A oração é um encontro com Deus A oração é um encontro com Deus Onde Ele nos fala A oração é um encontro com Deus A oração é um encontro com Deus Amém Cristo tem de piedade de nós Senhor que acolheis toda pessoa Que confia na Vossa misericórdia Tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Deus todo poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Não a nós, ó Senhor, não a nós Ao Vosso nome, porém, seja glória Porque sois todo amor e verdade Entoemos o hino do glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus dos céus E paz aos homens da terra Que trabalham para Deus Glória aos homens da terra Que trabalham para Deus Glória aos homens da terra Que primeiro nos amou E em vista do Seu Filho Livremente nos amou E em vista do Seu Filho Livremente nos amou Glória a Jesus Cristo Porque veio nos amou Porque veio nos salvar E o mistério de Deus, Pai Veio aos homens revelar E o mistério de Deus, Pai Veio aos homens revelar Glória ao Espírito Santo Que o Senhor é o Senhor Que o Senhor é o Senhor Que o Senhor é o Senhor E o Senhor é o Senhor Ilumina a nossa vida E nos exige de amor Ilumina a nossa vida E nos exige de amor Oremos Oremos Amém Amém Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Vós andais dizendo A conduta do Senhor Não é correta Ouvi voz da casa de Israel É a minha conduta Que não é correta Ou antes É a vossa conduta Que não é correta Quando um justo Se desvia da justiça Pratica o mal E morre É por causa do mal praticado Que ele morre Quando um ímpio Se arrepende Da maldade Que praticou E observa O direito E a justiça Conserva A própria vida Arrependendo-se De todos Os seus pecados Com certeza Viverá Não morerá Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Todos Nos recordai Senhor meu Deus Vossa ternura E compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura E compaixão Mostrai-me Ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me conhecer A vossa estrada Vossa verdade Me orienta E me conduza Porque sois Ó Deus Da minha salvação Em vós Espero Ó Senhor Todos os dias Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura E compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura E a vossa E a vossa compaixão E a vossa Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. E toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos declaro esta verdade. Os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus, porque eles tiveram fé. Aclamemos o Santo Evangelho. Aclamemos o Santo Evangelho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Sua palavra é alimento, que dá vida. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo, Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes, Os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, Que os cobradores de impostos e prostitutas, Que procedem aos cobradores de impostos, Pois procedem ao reino de Deus. Porque João veio até vós, Num caminho de justiça, E vós não acreditastes nele. Ao contrário, Os cobradores de impostos e as prostitutas, Creram nele. Vós, porém, Mesmo vendo isso, Não vos arrependestes, Para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo, Querido Padre Fábio, Para mim é sempre um orgulho, Uma alegria, Presidir a missa, Concelebrada pelo Padre Fábio, Que no próximo ano, Completará 100 anos, De idade. Então, Motivo de grande alegria, Presidir a missa, E partilhar da palavra de Deus, Com todos vocês. Nós ouvimos, O salmo, E somos convidados a meditar, A partir deste texto, Do antigo testamento. Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura, E compaixão. São dois aspectos, Sobre Deus, Muito importantes, Ternura, E compaixão. Ternura, E compaixão. O Senhor é piedade, É retidão, E no mesmo salmo, O salmista vai dizer, Reconduz ao bom caminho, Os pecadores. Aí está também, A chave de interpretação, Do evangelho. Reconduzir ao bom caminho, Os pecadores. Significa, Como que, Dar esta nova oportunidade, Ou chance, De mudança de vida. Jesus disse, Aos, Sacerdotes, E anciãos, Do povo, De que, Os cobradores de impostos, Que eram odiados, Pelos judeus, Porque além de cobrar, Altos impostos, Em favor do império romano, Na época, Eles, Estorquiam, É como, Os ambulantes, Na esplanada do santuário, Alguns deles, Estorquem as pessoas, Se fazendo passar, Por seminaristas, Por, Grupo de jovens, Do santuário, Mas, Isso não é verdade, Para comprar, Aquilo que oferecem, As pessoas, Jesus, Falou, Aos, Sacerdotes, E anciãos, Do povo, De que, Os cobradores, De impostos, E as, Prostitutas, Precedem, Eles, Chegam, Antes, No reino, De Deus, Mas, Não, Pelo simples, Fato, De serem, Assim, Aquilo, Que eu falava, Do salmo, A chave, De interpretação, Está, Posta, Depois, Por Jesus, Os cobradores, De impostos, E as prostitutas, Creram, Vós, Sacerdotes, E anciãos, Do povo, Mesmo, Vendo isso, Não, Vos, Arrependestes, Para, Crer, É a mudança, De vida, É o arrependimento, Significa, Mudar, A posição, Não, Voltar, A pecar, Aqueles, Que, Entendiam, Da Sagrada, Escritura, Mesmo, Vendo isso, Não, Se, Converteram, E aí, Jesus, Arrepreende, A eles, Aos, Líderes, Porque, Tinha, Um, Contato, Mas, Um, Contato, Meramente, Poderíamos dizer, Intelectual, Sabiam, Da lei, Sabiam, Da vontade, De, De, Mas, Não, Tinham, Os, Mesmos, Sentimentos, E, Aí, Vem, A segunda, Leitura, Que, Nós, Ouvimos, Carta, De, São, Paulo, Aos, Aos, Cristãos, Filipenses, Tende, Entre, Vós, O, Mesmo, Sentimento, Que, Existe, Em, Cristo, Jesus, Tende, Entre, Vós, O, Mesmo, Sentimento, Que, Existe, Em, Jesus, É, Como, Que, Uma, Configuração, Ou, Uma, Conformação, Da, Nossa, Vida, A, Vida, De, Cristo, A, Mãe, De, Caravaggio, Nos, Acolhe, Neste, Santuário, Para, Um, Encontro, Com, Jesus, Ele, É, O, Senhor, Assim, Continua, São, Paulo, Apóstolo, Ao, Nome, De, Jesus, Todo, Joelho, Se, Dobre, No, Céu, Na, Terra, E, Abaixo, Da, Terra, E, Toda, Língua, Proclame, Jesus, Cristo, É, O, Senhor, Para, Glória, De, Deus, Pai, A, Virgem, Maria, E, Os, Santos, Igreja, São, Santos, Porque, Cumpriram, Esta, Palavra, Reconheceram, Jesus, Como, Senhor, E, Salvador, E, Nos, Acolhem, Nas, Igrejas, Para, Nos, Apresentar, A, Palavra, De, Jesus, E, O, Corpo, De, Jesus, Na, Eucaristia, Em, Silêncio, Meu, Irmão, Minha, Irmã, Peçamos, A, Graça, De, Nós, Configurarmos, Ou, Conformarmos, Nossa, Vida, A, De, Jesus, Tendo, Não, Apenas, As, Ideias, Dele, Mas, Os, Sentimentos, Especialmente, Os, Sentimentos, De, Ternura, E, Compaixão, Em, Silêncio, Rezemos, Por, Nós, Cada, Um, Faça, Sua, Prece, Também, Por, Outras, Pessoas, Situações, Pelas, Quais, Está, Passando, Professemos, A fé, Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Após cada prece, Nossa resposta, Esperamos em Vós, Senhor, Esperamos em Vós, Senhor, Senhor Jesus Cristo, Luz que vem do alto, Dai-nos a graça de Vos seguirmos como discípulos, E de sermos verdadeiros missionários de Teu amor, Nós Vos pedimos, Esperamos em Vós, Senhor, Pelo mundo do trabalho, Para que sejam assegurados a todos, O respeito e a tutela dos direitos, E seja dada aos desempregados, A possibilidade de contribuírem, Para a edificação do bem comum, Nós Vos pedimos, Esperamos em Vós, Senhor, Não permitais, Que sejamos vencidos pelo mal, Mas tornai-nos vencedores do mal, Pelo bem, Nós Vos pedimos, Esperamos em Vós, Senhor, Recebei, Senhor, As almas dos nossos irmãos e irmãs, Que moreram, E concedê-lhes vosso perdão, E a glória eterna, Nós Vos pedimos, Esperamos em Vós, Senhor, Nossa prece concluímos com a oração pelas vocações, Nosso folheto de cantos e orações, Nós podemos rezar juntos, Jesus, Mestre Divino, Que chamastes os apóstolos a vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir o convite, A muitos de nossos jovens, Dai coragem às pessoas convidadas, Dai força para que vos sejam fiéis, Como apóstolos leigos, Como sacerdotes, Como religiosos e religiosas, Para o bem do povo de Deus, E de toda a humanidade, Amém. Ouvi ao Pai estes pedidos, Também os que estão no nosso coração, E que vos apresentamos por Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém. Trabalho de um cooperário, Trabalho de um camponês, Um pouco de pão na mesa, As forças da perefez, Jesus deu uma vida simples, Que o simples passa a entender, Esconde tanta grandeza, Que o mundo vai reconhecer, Fazer a vontade do Pai, Um grande ofertório de amor, Servir aos irmãos com Jesus, Em nosso grande e sincero louvor, Fazer a vontade do Pai, Um grande ofertório de amor, Servir aos irmãos com Jesus, É nosso grande e sincero louvor, Ora, irmãos e irmãs, Para que este nosso sacrifício, Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor, Por tuas mãos, Este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para o nosso bem, E de toda a Santa Igreja, Ó Deus de misericórdia, Que esta oferenda, Vos seja agradável, E possa abrir para nós, A fonte de toda a benção, Por Cristo nosso Senhor, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, Nosso Deus, É nosso dever, E nossa salvação, É justo e nos faz todos ser mais santos, Louvar a vós, Ó Pai, No mundo inteiro, De dia e de noite, Agradecendo com Cristo, Vosso Filho, Nosso Irmão, É Ele, O sacerdote verdadeiro, Que sempre se oferece por nós todos, Mandando que se faça a mesma coisa, Que fez naquela ceia derradeira, Por isso é que estamos bem unidos, Louvando e agradecendo com alegria, Juntando nossa voz, A voz dos anjos, E a voz dos santos todos, Para cantar, Deus é santo, Deus é amor, Deus é Pai, Criador, E nos Deus, Jesus, Por irmão, Louvado seja O Senhor, Céus e terras cantarão, Ao que venha nos apoiar, Em seu reino de amor, Os anadamos ao Senhor, Senhor, Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, Vivendo conosco no Cristo, Falando conosco por Ele, Mandai vosso Espírito Santo, Afim de que as nossas ofertas se mudem, No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Mandai vosso Espírito Santo, Na noite em que ia ser entregue, Seando com seus apóstolos, Jesus, Tendo o pão em suas mãos, Olhou para o céu e deu graças, Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo que será entregue por vós, Do mesmo modo, No fim da ceia, Tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim, Tudo isto é mistério da fé, Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo, E fica esperando a sua volta, Recordamos, ó Pai, neste momento, A paixão de Jesus, Nosso Senhor, Sua ressurreição e ascensão, Nós queremos a vós oferecer, Este pão que alimenta e que dá vida, Este vinho que nos salva e dá coragem, Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, E quando recebermos pão e vinho, Corpo e sangue dele oferecidos, O Espírito nos una num só corpo, Para sermos um só povo em seu amor, O Espírito nos una num só corpo, Protegei vossa igreja, Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, Cada dia renovando a esperança, De chegar junto a vós, Na vossa paz, Caminhamos na estrada de Jesus, Dai ao Santo Padre, O Papa Francisco, Ser bem firme na fé, Na caridade, E a Alessandro, Que é bispo desta igreja, Muita luz para guiar o seu rebanho, Caminhamos na estrada de Jesus, Esperamos entrar na vida eterna, Com a Virgem, Mãe de Deus da igreja, Com São José, Seu esposo, Os apóstolos, Santa Teresinha, E todos os santos, Que na vida souberam amar Cristo, E seus irmãos, Esperamos entrar na vida eterna, A todos que chamastes para a vida eterna, Na vossa amizade, E aos marcados com o sinal da fé, Abrindo vossos braços, Acolhei-os, De modo especial, Mário Peruso, Orlando Matos, Que vivam para sempre bem felizes, No reino que para todos preparastes, A todos, Dai a luz que não se apaga, E a nós que agora estamos reunidos, E somos povo, Santo e pecador, Dai força para construirmos juntos, O vosso reino, Que também é nosso, Por Cristo, Com Cristo e em Cristo, A voz Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre, Amém. Guiados por Jesus, Senhor e Salvador, Rezemos unidos, Como Ele nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso,